Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e a Epic Games acabou de anunciar uma novidade, pegando todo mundo desprevenido, uma mochila completamente grátis que você pode conseguir agora mesmo dentro do jogo. A Epic Games anunciou então esse novo evento aqui, Batalha das Comunidades, que retorna para o Fortnite. Jogue na ilha, Space Battle última, e então você pode obter no jogo o acessório para as costas, Cavalaria Alada. O link para esse evento está aqui embaixo na descrição se você quiser conferir, basta você entrar, fazer o login, e então você vai se deparar com essa tela aqui. Participe dessa edição das Batalhas da Comunidade e obtenha uma recompensa no jogo. O desafio que você precisa fazer, depois de você completar o seu login, é conseguir 50 eliminações nesse modo de jogo. Só isso, e pronto, você já vai receber a sua mochila, Cavalaria Alada. Logo que você faz login, você se depara com essa imagem aqui, você tem o código da ilha, e você também já pode adicionar ela à lista de partidas. Pelo site mesmo, ele vai aparecer dentro do jogo. A Epic Games tem aqui o como funciona, baixa o jogo, Fortnite, instale, que já deve ter feito aí por você. Elimine 50 oponentes na ilha Space Battle última, e então você obtém a mochila Cavalaria Alada. Essa daqui é a recompensa então. A Epic Games informa, apenas eliminações na ilha Space Battle última contarão. O acessório para as costas no jogo Cavalaria também vai ficar disponível no jogo para compras no futuro. Ou seja, ele vai para a loja de itens do jogo no futuro. E eles informam também a estatística, ou seja, os pontos que você coleta de eliminações aí durante as partidas, podem levar até uma hora para serem atualizadas dentro do site, tá bom? Então, não tenham pressa de jogar e logo em seguida já ir conferindo o site quantas eliminações vocês fizeram. E o evento tem uma duração bem específica, a gente só tem aí mais 6 dias de duração do evento. Ou seja, ele se encerra semana que vem. E para quem tiver alguma dúvida, Epic Games também deixou ali a aba Perguntas Frequentes. Bem poucas perguntas, perguntando, por exemplo, o que são as batalhas da comunidade? Eles informam que é um programa que acontece novamente no jogo, várias vezes, para jogadores aptos no Fortnite. Nessa edição, você se conecta no site das batalhas com a sua conta da Epic Games, completa o desafio de 50 eliminações, e então você recebe a mochila. Que fica disponível aí para você completar os eventos, de hoje até o dia 22 de junho de 2023. No caso então, até quinta-feira que vem. Eles informam, como consigo a recompensa na batalha da comunidade? Primeiro você visita o site, faz o login, completa os desafios, e então dentro do jogo mesmo, depois de você eliminar os 50 oponentes, você já vai receber a sua mochila cavalaria alada. Eles informam também, não estou vendo a atualização das minhas estatísticas no jogo, no site. O que eu faço? E eles informam que a estatística leva um tempinho para aparecer, então não é terminar a partida e já vem ver aqui se apareceram os pontos que você fez. E eles informam, não quero mais participar dessa edição de batalhas da comunidade, como retiro minha participação? E eles falam, caso você não queira mais participar, é só excluir o perfil seguindo as instruções contidas na página, link aqui embaixo na descrição para você, em perguntas frequentes. Basicamente então, essas são as novidades, aproveite, é um desafio tranquilo, um item muito legal, uma mochila grátis, e não custa nada, item grátis sempre é bom, e a gente nem esperava isso. Se você gostou desse vídeo já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, e clica no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima! Até a próxima!